Eita porra, cola pra cá, SPRAATS! Aí, o palquinho lá é bem melhor da porta do ar Aí, Douglas Beach, aí Douglas Beach Tá gravando? Salve família! Boa noite, Batalha Dona Rosa! Boa noite! Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer melhor Boa noite, Batalha Dona Rosa! Boa noite! Gi, Gi, tá começando? Vamos que vamos, certo? Quem começa? Eu começo! SPRAATS começa, BASC responde E quem quer batalha boa grita Sangue! 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 Joga a mão pra cima geral O beat só vai ser dropado quando tiver geral com a mão pro alto Joga a mão pra cima todo mundo no bagulho Falta o beat de lindona Caralho! Caralho! Esse beat Esse aí dá pra falar um voo também Esse eu tinha lá um bolo, hein mano? Vamos voo! Vou começar puxando baixo Eu quero que vocês gripem alto, certo? Só que vamos começar Vamos aquisar os motores É mais ou menos assim ó Chama os MCs pra trazer aquele flow Que flow, que flow, que flow, que flow Vem a o vigo na roda pra fazer aquele flow Que flow, que flow, que flow Chama os MCs pra trazer aquele flow Que flow, que flow, que flow Vem a o vigo na roda só fazer aquele flow Que flow, que flow, que flow, que flow Vem, 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 quero ver, quero ver Sangue! Sangue! Vê o que vai escorrer Sangue! Sangue! Vem! Oh! Vem! Eu não tô nessa presidência, mas te bato, meu mano Porque o meu freestyle, ele é direito Batalhadora Rosa, hoje é o dia que eu vou cravar rima no seu peito Mas você não entende o que eu faço Com a sua falta de conteúdo eu fico puto Esse é o basque do kit todo preto O seu kit todo preto é para o seu luto Já que eu sou sinal de luta, nego, pode ver que nós somos tua Selentiva, eu sou campeão nessa seleção desse som da rua Mas você tem que entender, sabe por que eu faço a rima que é bela O som da rua é o som da lua Na sua cara deixe uma cratera Pode deixar uma cratera que ainda vai ser lua Ainda vai brilhar pra todo mundo, mano E a noite é ela que ilumina a rua Você já entendeu? Falou que o meu peito é de luto E isso é verdade, isso aqui eu vou ser sincero Quem tá de luto é porque morreu alguém próximo Não é foda, Spratz, é porque eu te considero E agora você morreu Você entendeu que agora não dá pra você? Aí, Spratz, você falou que o kit todo preto Eu tô de luto, meu parceiro, é de luto por você E você sabe que eu tô de luto E se for a lua, eu vou ser tipo um astro Você sabe, mano, que você não serve nem pra estrela A estrela vai brilhar, mas nem uma se puxar eu te arrasto Cadê as palmas, família? Cadê as palmas? Vamos que vamos, certo? De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas do Spratz Computado, barulho pra quem gostou das rimas do Basque 3, 2, 1, é isso, Basque 1 a 0 Nada está perdido, então Tudo que vai Volta Eu disse tudo que vai Volta Então vamos fazer voltar, joga a mão pra cima geral, certo? Cadê a Dinkidama? Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Pode soltar o beat, meu mano Fechou Um brito Um brito Um brito O que? Um brito Vem, vem, você nunca vai ter pique no pão Vem, 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 vem Mata ele, cara Mata ele, cara Pão, 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 pão Eu não fico de flowzinho, eu mando a rima boa Isso aqui que é a minha diferença da sua pessoa Porque, mano, você sabe que ruim de aqui não Tipo outro beat, longe do último gole Mais perto do primeiro milhão Eu posso até desencaixar Manda o Detroit, pode, então deixa eu lá falar Quero mais é que se foda, quero que vocês se foda Vocês são assim, mas ruim, eu sou assim Um levada que é toda, sabe, mano? Eu vou te matando Você viu que o beat é do time neutro e eu vou encaixando O beat é do time neutro e eu já fiquei combo O time é neutro, o espaço já sabe bônus Por quê? Você faz bônus e eu já passei Eu já tô combo, eu já te matou Pão, pão, eu mato esse fraco que chama o time neutro Por quê? Você não ganha nem com o fazinho mágico O meu freestyle é eclético Tenho flow metric de questão porque eu sou MC completo na rua Isso você não entende, olha como que eu faço Agora ele falou que é astro Na verdade, o seu bico é um casco Ele é o astro, eu sou estrela que passa, tem que deixar rastro Nego, por que você não entende? Olha o que eu faço, agora não me flore Corra antes que eu te gore Não tem flow de Detroit, dou um conselho pra você Basque, melhore Por quê? Esse cara é muito chato, olha como Que agora eu te bato No freestyle e no match louco Antes é estrela solitário do que constelação de invejoso Terceiro 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 Pou, 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 pou Pela plateia Terceiro Rod, jurados em 3, 2, 1 Terceiro Rod na casa, quem começa? Eu começo Ok, ok Vamos que vamos, certo? Aê família Quem quer Terceiro Rod muito louco grita SOUGUE! SOUGUE! Vamos pra cima geral, vamos pra cima geral Falta um beat de jeito lá Eita porra É normal, é normal Aê família Quero ver geral com a mão pra cima, certo? Ninguém saiu de casa à toa Todo mundo veio aqui pra fazer uma batalha linda Vamos fazer o bagulho acontecer naquele modelo Trigado? Grita como se fosse o último dia da sua vida, certo? Quer ser Espotência mas não? E? O pessoal tá lá pra eu romper isso Não dá copyright por favor Oh, 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 oh,Dr. Isso é batalha! Isso é batalha! Porque tem dois MC numa situação perigosa Isso é batalha! Isso é batalha! MC se tá bulando, Guadimba vai cabular Isso é batalha! Isso é batalha! Porque tem dois MC numa situação perigosa Isso é batalha! Eu vou te abraçar porque eu tô ótimo Pode ficar com a lua Porque eu tenho brilho próprio Se não entende que isso é xerox É hoje o PM nem preto vai matar o papadoc Cê quer ser o PM nem preto? Olha as ideias, esse cara ainda diz que é do gueto Não tem o flow de nitróide, mas tem a matéria-prima De tate que argumento, a batalha ainda é de rima Então repara, se a batalha é de rima Eu solto um punch bem no meio da sua cara Mas cê não entende que você é o pior No flow eu sou melhor, na técnica cê é pior Não quero ser técnico, eu tenho raça Por isso que eu ganho de você aqui na praça Você é o PM nem preto, por isso é o self-service Você já tá perdido, ou seja, lose yourself Eu sou o Esmo, porque antes de clã ir ao mundo Eu perdi para mim mesmo Então agora eu tinha o que dizer Eu perdi para mim mesmo Se eu perdi pro mundo, não perco pra você Só tinha você no final Aí meu parça, cê não rima bem Me tá morando mais de falar nada Eu sei fazer isso também Mas quando que você vai começar a rima bem Porque eu tô aqui e eu falo na moral Eu invento seu crânio e ainda sua corda vocal O que ele tá falando? Não adianta comemorar porque você tá apanhando Você rimou fora do mic, mas não tem talento Gritar pra parar eu não amplifico seu sentimento Eu tenho um sentimento, mas eles estão entendendo O que é meu argumento Porque você não sabe Agora deixou Eu vou batendo logo em você É porque é igual o Marechal Porque sentimento não cabe na sua tela do PC Que legal, a melhor rima que ele mandou até agora é do Marechal Você morreu, você tá perdido Agora a rima do Lose One Self fez muito sentido Demorou, vou continuar aqui Vamos que vamos familiar Não vamos deixar o banco dispersar não Aumenta meu mic aí, por favor Vamos deixar dispersar não, certo? De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas do Sprat Basque Já volta aí em vocês, certo? Jurados em 3, 2, 1 Basque passando pra próxima fase, certo? Mas aí é na roda